Você sabia que tem um perfume árabe muito parecido com o Ultramale de Jampou Goutier, só que com um preço mais acessível? Eu vou trazer pra vocês hoje, vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje eu trago pra vocês um perfume árabe, que é muito parecido com esse daqui. E aí, Ultramale Jampou Goutier, um dos queridinhos da balada em todo o mundo, né? Perfume achicletado, frutado, pô, muito gostoso. Realmente muito agradável, rende elogios. Cara, essa fragrância aqui, desde o seu lançamento, faz sucesso no mundo da perfumaria. É um perfume masculino, mas conheço mulheres que utilizam, porque esse lado meio chiclete de tutti-frutti que ele tem, né? Agrada homens e mulheres, agrada todo mundo. Só que ele tem um preço, às vezes, meio salgadinho. Eu tenho um perfume árabe aqui, que custa na faixa de R$240, R$250, que tem um cheiro extremamente parecido com o Ultramale. Só que ele é um pouco mais aberto, um pouquinho mais aromático. Ele é um achicletado, mas um pouco mais fresco. Dá até pra utilizar no dia a dia com mais versatilidade. É esse daqui, o perfume Atar Al-Wesal, da empresa árabe Al-Wataniá. Esse frasco preto lindo, né, gente? Aqui a gente tem um trabalho todo bonito, aqui não é um adesivo não, bem legal. O adesivo é aqui. Aqui tem um trabalhado muito legal. É um perfume concentração de parfum, mas assim, ele não é uma super bomba atômica não. Olha que tampa linda. Ainda assim, ele fixa pra caramba. Fixa tipo umas 7 horas. Talvez umas 8, vai? Mas vamos colocar como base aí, 7 horas de fixação. O lado frutado dele é delicioso, viciante. Vou rifar na pele aqui pra vocês verem. Ele tem uma saída de pera, que é um negócio da água na boca. Parece que você tá mastigando a pera, porque a pera não tem muito cheiro, né? Se você ficar cheirando a pera ali, parece que ela não tem tanto cheiro. Ela é mais gosto, sabor, aquela coisa suculenta. E é muito parecido com esse perfume aqui. Mas muito parecido. Vou rifar também um pouquinho do Tramale. É... A diferença é assim. A qualidade dos ingredientes, as matérias-primas, embora o perfume árabe tenha muita qualidade, é fato que o Tramale tem mais. Ele vem cercado com um lado meio mentolado, uma lavanda, um pouquinho de canela. Aqui no perfume árabe, eu não consigo captar com precisão todas essas nuances, essas camadas. Acho que é isso que define, tá? A grande diferença entre o importado caro e o perfume árabe mais barato. São as camadas. Esse perfume tá cheio de alternativas, né? Você sente a nota de pera, daqui a pouco tem um pouquinho de lavanda, aí o acorde olfativo junto com canela, cortelã, dá uma sensação aí o chiclete de tutti-frutti. Aqui ele já abre com essa nota de pera, e esse é chicletado. Ele não tem tantas camadas assim. Mas é delicioso, cara. É muito bom. E realmente muito bom. E muito baladeiro, muito clubber. Aquele perfume jovem, aquele perfume moderno, aquele perfume que as pessoas gostam com facilidade, aquele perfume que não tem resistência, não vai oferecer, sabe, aquele lance de dificuldade. Pô, será que eu vou utilizar o perfume árabe e as pessoas vão gostar? Será que ele não tem um lado incensado árabe que eu não gosto muito nesse estilo de perfumaria? Não. Nada disso. Ele é frutal, ele tem esse lado chiclete de tutti-frutti, regado a um pouquinho de lavanda com hortelã, esse lado da sálvia deixando ele um pouquinho mais aromático, uma base levemente amadeirada. Eu acho que o perfume importado é até mais amadeirado que o perfume árabe. Esse lado da casca de baunilha negra parece bem aqui, ele fica bem docinho. E aqui fica um pouquinho mais amadeirado na evolução, mas no geral é a mesma coisa, cara. O combo olfativo vai fazer com que você tenha a mesma sensação utilizando os dois perfumes. Ninguém vai conseguir captar todas essas diferencinhas sutis que eu tô dizendo pra vocês. No geral as pessoas vão sentir o cheiro e falar é o Ultramale. Ah, eu já conheço o seu cheiro, você gosta do Ultramale de Jambon Gutierre, você tá usando ele de novo. E não é, você tá usando um árabe de 250 reais. Esse daqui, hoje em dia, tá custando mais caro que isso. No mínimo aí uns 400, 450. Se for o frasco grande, né, de 125 ml, você vai pagar aí 600, 700 reais. Aqui é bem mais baratinho. E não vai te decepcionar. O cheiro é incrível. A semelhança numa nota 9 aproximadamente, 8,5, 9, é muito similar. Não tem aquela sensação meio plastificada. Eu não sei se vocês já experimentaram. Perfumes importados ou nacionais que se parecem com o Ultramale, eles têm um cheiro meio de plástico. Isso acontece. Depois isso vai se dissipando. Cara, não acontece isso aqui. Ele tem um cheiro sempre muito bem acabado. A qualidade é muito interessante. E essa sutileza dele, essa certa suavidade dele, não pesando tanto, mesmo não entregando a mesma fixação do Ultramale, ficando aí na faixa de umas 7 horas de fixação, na roupa também, aí umas 8, 9 horas, essa sutileza dele, eu acho que é o que deixa ele mais agradável ainda. Delicioso. O chicletão de tutti-frutti árabe que se parece muito com o Ultramale, custando bem menos, entregando 7 horas de fixação, 1 hora e meia de projeção mais abrangente, baladeiro, clubber, pra uso noturno, até mesmo durante o dia, mas cuidado com as borrifadas, né? Porque ele é um perfume doce, então pode ser que seja meio enjoativo pra usar todos os dias no cotidiano. No geral, eu indico pra caramba. Onde tá custando esse preço, JB? Lá no site Top Parfum. Um site especializado na venda de perfumes árabes, eles têm todas as marcas, as mais baratas, as mais caras, vou deixar o site aqui na descrição pra vocês, topparfum.com.br, confiáveis, pode comprar sossegado, um abraço pra Vanessa, toda a equipe lá, tá aí. Ótima opção pra vocês que gostam de perfumes bombinhas, chamativos, transantes, sedutores, mas quer pagar barato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou, não deixa de se inscrever, deixa o like, clica no sininho, segue o canal JB, rumo a um milhão de inscritos, bora junto nessa. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!